Olá meninas lindas e meninos também que me assistem no canal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. E hoje eu vim com o vídeo dos três últimos pacotinhos do AliExpress. Então, vamos lá. Eu não comprei, por enquanto não comprei mais nada no AliExpress, que tá meio, né, sem grana, já viu. Mas eu acho que eu vou fazer mais algumas comprinhas, por enquanto não vai ter mais vídeo sobre o AliExpress, porque esses são os três últimos pacotinhos. Mas mais pra frente... Ah, quero fazer um adendo pra vocês. Eu tenho, no meu canal tem vários vídeos de artesanato, explicando várias coisas como se faz, tem muita reciclagem. Então, se vocês quiserem, sintam-se à vontade, vejam os vídeos, compartilhem, tá? Porque assim vocês vão estar me ajudando muito no canal, tá bom? Então, vamos lá ver o que eu... É unboxing, porque não tá aberto. Eu não abri. Ah, eu preciso pegar te sujo. Ah, vou... Ah, peguei a tesoura. Vamos lá? Então, o primeiro que chegou foi esse grandão aqui, que eu já sei o que é, né, pelo tamanho. Quer dizer, eu sei porque eu sei os três últimos que estavam faltando, né? Então, vamos abrir. Esse daqui é... Palmilha. Eu tenho uns sapatinhos, que é... Aqueles réplicas, sabe? Não, inspiração da... Ah, isso aqui é tão lica. Hum, que da hora. Assim, a palmilha, gente, ela é... Ela não é anatômica, ortopédica, alguma coisa assim. Espero que caiba no meu sapato. Né? Mas... Você... Corta. Vou mostrar pra vocês. Então, como eu tava falando. Eu tenho duas sapatilhas, que é daquelas inspiração da Melissa. E aquelas palmilhas que vem, o sapatinho é bom, não machuca. Vocês podem andar o dia inteiro lá na 25, no Brás, que aquilo lá não machuca o pé de jeito nenhum. Só que a palmilha, é como se fosse aquele EVA bem fininho. E aquilo lá vai sujando, vai ficando horrível, vai ficando nojento aquilo. Aí, o que que eu fiz? Não adianta lavar também. Já lavei, já coloquei, fica a mesma coisa. Duas usadas que você dá, fica horrível. Aí, o que eu fiz? Eu comprei essas aqui no Ali, que é... Ela vem marcadinha assim, ó. Tá vendo? Aí, você vem e corta no seu tamanho. Então, vai do... O meu é 34. Vou ter que cortar um pouquinho a mais antes, né? Vamos ver como que vai ser. Vai do 35 até o 40. Quem usa 40, põe assim, do jeito que tá mesmo. Vai ter do 35 até o 40. Eu achei super legal. Eu quero comprar uma que aumenta um pouco aqui. Assim. Ela é mais altinha. Tem de 1,5, 2,5 e 3,5. Eu quero comprar ela por quê? Porque eu caos 34. E o calcanhar das sapatilhas, às vezes, pega atrás. Então, é só levantar um pouquinho, que aí não pega no calcanhar. E essa daí também é legal. Essa aqui, eu vou colocar nessas sapatilhas que não pegam. Nas outras que pegam, aí eu tenho que comprar essa outra que eu falei. Então, ela é super legal. Olha, aqui ela é durinha, ó. A parte que fica no... Lá faz a voltinha aqui do sapato. E é legal, porque se aqui pegar, ó. Aí dá pra cortar também na lateral. Nossa, eu amei. E aqui ela é fofinha, ó. É como se fosse um anti-impacto. Meninas, os preços eu vou deixar tudo na tela, em dólar. Os links todos embaixo, tá? Só clicar no link que, se tiver funcionando, já vai dar o valor que tá no dia de hoje, tá bom? Porque o dólar todo dia muda, mora. Sobe, torna, baixa, torna, sobe, torna, baixa. Então, foi essa. Eu comprei duas. Por causa das duas sapatilhas. E outra, a sapatilha estragou, você arranca e usa em outro sapato. Então, foi esse. O próximo, eu já sei o que é, que é um anel. Vamos ver. Vem super embalado em plástico bolha. Esses demoraram, viu? Muito. Nem sei quanto, mas parece que não tem nada, ó. Ó, ó. Não, esse não veio plástico bolha, não. Pensei que fosse, mas não é não. Ó, tá tudo pretinho. Mas veio esse negócio aqui, que é bem, bem bom pra texinha. Ó, que lindo. Esse daqui é um anel, eu peguei, eu nem sei o número eu peguei. Eu uso no dedo do meio aqui, né? Geralmente, esse aqui eu pego 18, aqui no Brasil. Aí eu vou colocar aqui o quanto eu peguei lá na China, tá? Vamos ver que dedo que vai servir, né? Que eu tô abrindo aqui com vocês, nem sei. Ai, vou rasgar isso aqui. Ai, mas ele é lindo, olha. Ai, que amorzinho de anel. Vamos ver. Ah, justamente, no dedo do meio. Ó. Lindo. E sabe, nessas cores assim, eu não sei se é banhada a rode, eu não sei o que é. Mas eu tenho um de borboleta que ele não mudou a cor dele, tá do jeito. E ó que eu lavo louça com ele, lavo a mão, porque eu trabalho, né? Aí, vira e mexe, a gente vai no banheiro e lava a mão, vai no banheiro e lava a mão, vai no banheiro e lava a mão. E até hoje não protejou. Tá do mesmo jeito. Ai, eu amei. Aí eu vou colocar também pra vocês. Esse, e agora o último que eu sei que é o relógio. Não sei o estátua que chegou, porque isso daqui demorou. É pesado. Vamos lá ver, né? Deixa eu ver onde que eu vou cortar. Porque eu já perdi quase um sutiã todo dia. Vocês viram, né, no vídeo. Dei um talhinho bem pequenininho, um sutiã. Acondicionado, não. Vamos ver. Então, né? Ó, esse veio com plástico molho, ó. Ó lá. Vem assim, ó. Em outro. E vem em outro. Treco, repisa. E eu já vou tacar a base neles. Por quê? Isso daqui? Isso aí não. Ele é lindo. É da Gêneva. 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 Sei lá. Gente, é lindo. É muito lindo. Olha. Não sei se dá pra ver a marca aí. Vou deixar uma foto dele. Vem um plástico. Parece que tá envolvido num plástico. É, tá envolvido num plástico. Então, o que que a gente tem que fazer? Tem que fazer, ó. Deixa eu ver aqui mais. Ele veio parado. Ah, começou. Eu vou tacar a base nele. E o meu pulso, ele é muito... Ai, que legal. Aperta aqui e ele abre. Meu pulso, ele é muito pequeno. Ai, que legal. Tá vendo, ó. Ele é muito pequeno. Ó, ele sai. Então, o que que o meu marido faz? Ele tira dois negocinhos... Um negocinho de cada lado pra ficar mais... Mais presinho no pulso, né? Nossa, eu amei esse relógio. Então, se vocês quiserem marca boa da China, que eu recomendo, pega esse Gêneva, tá? Porque eu tenho um rosinho até hoje. Ele não parou. Relógios da China acontece. Fica dois, três, quatro meses. Aí, de repente, para. Aí, você fala, ah, vou trocar a bateria, né? Porque eu tenho bateria aqui em casa. Aí, eu pego a bateria e coloco lá. E, às vezes, eles não funcionam. Às vezes, é a máquina mesmo que tá dando pau. Aí, não adianta você trocar a bateria. Mas esse Gêneva, não. É só você trocar a bateria que ele funciona. Tem que ver. Por isso que eu comprei Gêneva. E ele vem com um plastiquinho, ó. Vou tirar pra vocês verem. Ó. Aqui, depois eu vou tirar. Vai ter que cortar. Olha, ele vem envolvido todo no plastiquinho. Se eu não me engano, eu paguei 12 reais nesse relógio. Ó. Tá vendo? Aí, eu vou tirar só um pedacinho que tá meio ruim. Olha o brilho disso. É muito bonito. E esse daqui não pode, não pode nem ver água, gente. Nem. Nem tente, porque nem pode ver água. Aí, meu marido vai falar. Ai, esse negócio dourado. Vai sair na rua com esse negócio dourado. De perigo. Mas, todo mundo usa. Hoje, é tudo falsier. Ninguém. Ninguém fica roubando o relógio mais, não, que nem antigamente. Porque antigamente era tudo original, né? Era da China, né, gente? Agora, é tudo da China, então. E também, se vir roubar, eu falo. Toma, meu filho, leva. Falei. Vou levar. Ai. Depois eu vou tirar o resto. Mas, é um plastiquinho que vem. Tá vendo? Nossa, ele é super brilhoso. Olha. Ai, meninas. Então, foram esses três itens que chegou. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, compartilha. Dá joinha. Se inscreva no canal, quem não é inscrito. Muito obrigada, porque já somos mil. Né? Já somos mil e vinte e poucos. Graças a Deus. Mas, é uma luta, porque eu já tenho mais de dois anos e pouquinho o canal. Ainda não tirei o meu dinheirinho de lá, porque ainda não deu cem dólares. Quando der, eu vou filmar pra vocês e vou filmar tudo que eu comprar também. E informar vocês, tá? De como foi. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Beijos. Fique com Deus. E até o próximo. Tchau.